E hoje você vai conhecer 5 pontos positivos que eu e o Gabrielzinho curte do Virtus, carro que nós estamos no atual momento. Fala escuderia, tudo bem com vocês? Espero que sim e vamos lá começar com o primeiro ponto positivo, desempenho. Desempenho. Concorda? Concordo, concordo. Para 1.0, turbinho. Sim, e no momento que agora eu que estou no toque, eu senti esse desempenho dele de 1.0 turbo realmente fantástico. Quem nunca andou de 1.0 turbo quando andar ainda vai ter aquela ideia do 1.0 antigo, aspiradinho. E vocês vão notar a diferença bem significativa. E agora a gente já está andando em trecho de cidade, então agora dá para ver que o desempenho realmente é encaixado. É um carro urbano, né? É verdade. Agora é bacana. Então o primeiro ponto dessa lista, desempenho. Bom, o ponto positivo aí foi o conforto do carro. Ele tem um bom espaço interno, a gente está bem confortável aqui. Nossa, estou de boa. No banco de trás, uma coisa que me surpreendeu bastante é o banco meio concha atrás. É, verdade. Ele, lógico, não é concha, ele tem até um suporte um pouquinho maior, que te segura bem no banco. Isso é muito legal, que eu acho que foi o primeiro carro que eu andei a ver ter isso. A saída de ar é aqui embaixo. Tem a saída de ar. Também. Aqui atrás tem a saída de ar. Se você não conhece esse carro aqui e quer saber várias coisas sobre ele, acessa o vídeo de avaliação. Vou deixar aqui para vocês. Mas ele tem saída de ar traseira aqui. Tem como você abrir e fechar. Além de uma portinha USB lá embaixo. Ajuda no conforto dos ocupantes. Bom, terceiro ponto aqui. Dinâmica. Carros da plataforma MQB. Eu já falei isso em outros vídeos. São carros com uma dinâmica bem bacana, bem exemplar mesmo. Uma dinâmica bem gostosa de fazer curva. E também bem gostosa de andar na cidade. Ela respeita muito bem os dois limites. De conforto, mas também de dinâmica. Não é um carro duro. E também não é um carro que é molengão. Que visa muito conforto. Acaba deixando um pouquinho a dinâmica de lado. Freios do carro são ótimos. Tem um sistema aqui de tuxar o pé no freio. Piscar ali as luzes de freio. Sinalizando para o cara que está vindo atrás um alerta. E quando você tuxa o pé no freio até parar o carro. Quando ele para, ele liga automaticamente o pisca alerta. Mais um ponto positivo. Que é o multimídia desse carro. Que realmente é sensacional. É bacana. Todos os opcionais que ele tem. Tudo. Ele é muito, muito completo mesmo. A central é muito completa. Bem bacana. É a central clássica da Volkswagen. Sim. Não perde nenhuma função. Mas é muito boa. Ela é bem bacana mesmo. E bem fácil de usar. Bem fácil. Porque tem o bluetooth e tudo mais. Tem muita gente que se perde. Por exemplo, meu pai. Meu pai e minha mãe para mexer com bluetooth de carro. São péssimos. Sim. E aqui é bem facinho de mexer mesmo. É bem tranquilo. E para finalizar aqui. Um ponto bem positivo aqui. É que ainda acrescenta valor. Lembrando que é um carro urbano. É o ponto cego. Que é quase que inexistente. Cara, eu aqui como eu falei. Eu tenho 1,60m. Eu não tenho dificuldade de ver o carro. Faço manobra com ele. O retrovisor baixo tem essa ajuda. Sim. E tudo mais. Mas o carro em si para manobra. É muito bom. É muito facinho de colocar ele perto de guia. Ver quem está passando atrás. Tudo mais. Olhar ele atrás. Ele tem uma visibilidade muito boa nos retrovisores. Sim. Até na rua mesmo. Porque algumas vezes você está dirigindo. E principalmente quem de São Paulo. Que está na marginal. E está passando os cara de moto a 350 por hora nos corredores. É importante o espelhinho não ter esse ponto cego. Sim. Não. É realmente. O quinto ponto aqui. Não é porque ele foi deixado por último. Que ele é o menos importante. É um ponto ainda bem importante. E realmente agrega valor. Principalmente quando você lembra que o carro é para uso urbano. Então ele precisa ter isso. E uma coisa que eu vou ressaltar de novo. Que eu achei o mais legal dele. É o desempenho desse carro na cidade. Porque ó. Eu não estou afundando o pé no acelerador. Eu não estou. E eu moro em Jundiaí. Bom. Não é referência. A galera sair do semáforo depois de 4 segundos. Depois que abriu. Mas. Mas eu não piso muito no acelerador. Ele responde bem. O carro tem uma aceleração excelente. É surpreendente. Você aí ó. Já estou a 60 por hora. Eu estou com o meio pé no acelerador. A via aqui é de 60. Subidinha. Responde bem. Na subidinha. Dá uma aceleradinha. E não apertou o botão do quick down. E não apertei. É um carro bem espertinho. Se você quer um carro urbano. Que seja um pouquinho espertinho. Esse aqui. É uma bela uma pedida. Bom galera. Mas chegamos ao fim de mais algum vídeo aqui do Escuderia Garage. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você não concorda. Ou se você concorda de alguma coisa. Deixa aí nos comentários. Se você tem um vídeo. Se tem mais pontos positivos que agrega aí no vídeo. Deixa nos comentários. Sou muito feliz quando eu leio os comentários. Das galeras lindas e maravilhosas. Que comentam nos meus vídeos. Beleza? De novo. Valeu chupeta. Valeu. Eu quero agradecer pelo convite. Abraço forte galera. Falou. Falou.